Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, muitas pessoas estavam me mandando mensagem, muitas pessoas nos comentários aqui, me perguntando, Wesley, como é que está aquela novilha que você com seu pai, com os nossos amigos aqui, transportou na carreta granelheira, lá na onde fica o fechado das novilhas lá, até aqui beirando o curral. Primeiramente pessoal, antes de falar para vocês como é que ela está, como é que ela está se recuperando, como é que está a evolução dessa novilha, eu quero agradecer a todo mundo aqui do canal. Depois que eu postei o vídeo aqui, mostrando para vocês, essa novilha, para quem não sabe, a bezerra acabou morrendo dentro da barriga dela, durante a madrugada, então na hora que a gente acordou, a bezerra estava inchada igual um isopor, o meu pai, que tem uma experiência muito grande nisso, teve que fazer o procedimento de remoção dessa bezerra, não foi brincadeira, e a novilha pessoal não levantava, na hora que a gente chegou, o primeiro contato com a novilha, a novilha estava morrendo, a gente agiu de forma rápida, tivemos que estar com várias agulhas ali no vazio dela, na barriga dela, porque ela estava inchando também, estava empasinando, então assim, graças a Deus, conseguimos salvar a novilha, a bezerra, a gente já chegou, ela já estava morta, e depois que eu postei esse vídeo aqui no canal, se você ainda que não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, na hora que acabar esse vídeo aqui, vai lá ver como é que foi, esse transporte, deslocamento dessa novilha, muitas pessoas, muitas pessoas comentando aqui, uma forma de manejo, experiência que já tiveram aí, alguns remédios, gente, muito obrigado a todos vocês que comentaram, me mandaram mensagem, muitos amigos meus me mandaram mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, gente, muito obrigado, eu li cada comentário que vocês comentaram aqui no vídeo anterior, foi extrema importância, foi fundamental, e eu julgo a falar que se não tivesse a ajuda de muitos comentários aqui, a gente tem que falar que a gente nunca sabe de tudo, né, sempre tem uma coisa nova, sempre tem um jeito novo de resolver, muitos comentários aqui, que vocês comentaram aqui abaixo, ajudaram a gente a salvar essa novilha, então eu aqui, toda a minha família aqui, quero agradecer hoje a vocês aí, pela excelente ajuda, por essa dedicação, né, realmente a gente ficou muito feliz por todos vocês aí, muito obrigado, hoje eu deixo o like aqui para vocês, então bora ver como é que está a recuperação da novilha, bora para o vídeo. Pessoal, aqui está novilha, vocês lembram que eu tinha parado, a gente tinha deixado ela aqui, bem na entrada da trincheira aqui, ela já está andando, pessoal, graças a Deus, né, aí para vocês verem como é que está, ela já está bem esperta já, a gente entrou com bastante cálcio nela, bastante soro, muito antibiótico, pessoal, tivemos que também fazer aplicação, porque ela teve reteção de placenta, né, e a gente acredita que de fato estourou alguma coisa por dentro dela, lesionou alguma coisa por dentro dela, mas com muito antibiótico, vaca de inflamatório, soro, cálcio na veia, a gente conseguiu salvar ela, hoje aí, com o estado que ela está, ela já está esperta, já está erada, né, aqui a gente deixou ela perto do curral aqui para ela não misturar no meio das vacas, porque às vezes pode ter uma vaca lá, ela já está andando, tá, pessoal, ela já está andando já, mas às vezes a gente solta ela no meio das vacas, às vezes alguma vaca pode dar uma cabeçada nela, pode machucar ela, porque querendo ou não, pessoal, ela está extremamente frágil, né, ela está extremamente frágil, então nesse momento a gente vai, a gente está como se fosse bezerro aqui, vocês estão vendo que a gente embarra os bezerros aqui em volta do curral, então a gente está deixando ela aqui, para ela se recuperar na hora que ela estiver firme, na hora que ela estiver erada, estiver com a sustentação de perna bem, estiver andando bem, a gente voltar com ela para o meio das vacas, mas mostrando para vocês que muitas pessoas me perguntaram, e graças a Deus, pessoal, muito medicação, muito remédio, você vê que não via a manso, olha, muito remédio, olha como é que ela está, já está se recuperando, já está começando a encher a barriga, ela estava muito mágica, sentiu demais isso, né, porque querendo ou não, o animal fica uns três dias sem comer, agora voltou a comer, a tomar água normalmente, e graças a Deus, está se recuperando, aí pessoal, eu levantei ela aqui para vocês verem, vocês lembram que naquele dia ela não levantou, ela ficou sentada aqui, e a gente deixou ela aqui nessa silagem seca aqui, porque é um ambiente quente, acaba querendo ou não forrando um pouco do chão, e agora, graças a Deus, ela já está levantando, já está se andando locomovendo muito bem, é igual eu falei com vocês no começo do vídeo, ela tem que ficar aqui por mais um tempo, para ela se recuperar completamente, para a gente conseguir voltar com essa nuvida, o galo não vai deixar eu falar não, lá para o meio das vacas, e ela está solta aqui, está andando para lá, para cá, está andando muito bem, aí, dá mais um giro aqui para vocês verem ela, ela ainda está se arrastando um pouco a perna aqui, acredito eu, porque a perna dela, ela ficou deitada de um jeito parado ali, a noite inteira de um jeito só na perna, a perna dela acabou que não mexia pessoal, a gente fez massagem nessa nuvida durante 2, 3 dias ali, da coluna para trás, porque além de estar muito gelado, o nervo, a artria, ele inflama, como se diz, ele enruga, então ela não mexia nada, então a gente esquentou dali para baixo, tivemos que estar com muito cálcio nela, para ajudar aí, ao resultado, graças a Deus, agradecer a vocês pessoal, vocês me ajudaram muito aí, a nuvida já está esperta, já está bem errada já, meus amigos, então esse é o vídeo de hoje, eu vou fazer aqui para vocês no canal, esse dia está muito corrido aqui pessoal, essa semana, a gente deve começar a colher milho e safrinha aqui também, mas eu vou fazer o vídeo aqui para vocês, da minha lucratividade na área de feijão, vocês viram que a gente bateu o recorde de produção, 40 sacos por hectare, estou muito, muito feliz com isso, e se Deus quiser, ano que vem buscar uma meta maior, buscar uma produtividade maior, mas eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, então hoje mostrei para vocês pessoal, como é que está a recuperação da nossa nuvilha, agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão correndo tudo bem, a pior parte, acredito eu, que a gente já passou, que são os 3, 4 primeiros dias aí, e realmente o animal fica extremamente vulnerável, então a gente superou isso, agora vocês viram aí, que ela está se locomovendo muito bem, o animal já está esperto, daqui uns dias, acredito, daqui uns, no máximo 10 dias, a gente já consegue voltar com ela, lá para o meio das vacas, a gente não voltou ainda, para não ter o risco de uma vaca machucar ela, bater nela, por ser uma nuvilha menor também, a gente tem animais grandes aí, e querendo ou não, ainda está mais frágil ainda, se esse vídeo agregou para vocês, eu peço vocês para curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal aqui, até o próximo vídeo pessoal, e até o próximo vídeo,